E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gilson, eu tô falando aqui da Austrália, tô fazendo esse vídeo pra poder esclarecer algumas coisas aí, eu tenho família no Brasil, né? Minha mãe, meus irmãos, e a minha esposa, ela é australiana, mas ela é de família chinesa, de família de Hong Kong. Só explicando rapidinho aí a parte de história. Hong Kong era uma... foi colonizada pela Inglaterra, e por muito tempo a Inglaterra tomou conta e nos últimos 50 anos foi devolvido pra China. E tem uma série, uma certa intriga entre as pessoas de Hong Kong e a China principal, mas Hong Kong hoje faz parte da China. Depois eu vou explicar por que eu falei isso daí. Eu quero só fazer alguns alertas acerca do coronavírus, né? Que tá todo mundo falando sobre, e tem muita gente preocupada e tem razão em se preocupar, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde. Só pra deixar muito claro, eu tô aqui perto, né? A Austrália é muito mais perto da China do que o Brasil é perto da China e já tem alguns casos desse vírus aqui na Austrália também. Esse vírus, ele funciona muito semelhante ao vírus da gripe. Então, só uma dica rapidinha pra você. Se você quer evitar esse vírus e qualquer um outro, você precisa se preocupar com a sua imunidade. Então, ter na sua dieta vitamina C, zinco, beber muita água, e quando você tiver alguma coisa de febre, não tomar nenhum tipo de remédio pra abaixar sua febre. Isso faz com que o vírus se fortaleça e se esconda. A febre é uma forma do seu corpo trabalhar pra tentar combater o vírus. É só uma explicaçãozinha rápida aí. Então, mas o que eu quero falar pra você? Infelizmente, hoje a gente vive num mundo que a informação, ela viaja muito rápida, seja uma informação verídica ou seja uma informação falsa, e a gente é bombardeado pelos sistemas do capitalismo, socialismo. O socialismo já não existe tão forte, mas existem várias vertentes do capitalismo, e o capitalismo americano nunca se deu com a China. A China tem um processo capitalista meio diferente. A economia é uma economia hoje que trabalha voltada pro capitalismo, mas o regime ainda é um regime autoritário, como se fosse comunista, e os próprios chineses não concordam com a forma que o governo opera, e alguns chineses acreditam que se o governo não foi quem iniciou o vírus, pode ter facilitado. Por exemplo, igual eu falei sobre Hong Kong, tem essa intriga entre o governo geral de Hong Kong e as pessoas. Você de repente nem está sabendo, mas nos últimos seis meses está havendo manifestações todos os dias, muitas pessoas na rua, pessoas sendo presas, sendo torturadas, todos os dias. Parou agora por conta do ano novo chinês e por conta dos vírus que está todo mundo dentro de casa, mas estava tendo manifestações todos os dias. E o governo da China falou de forma para todo mundo, de notícia mundial, de que eles haviam fechado a fronteira da cidade de onde iniciou o vírus, que eu não consigo pronunciar, ouroa, alguma coisa assim, só é se olhar na internet. O interessante é que eles permitiram que essas pessoas fossem para Hong Kong. Tipo assim, a fronteira de Hong Kong não está fechada para as pessoas dessa cidade. E as pessoas de Hong Kong estão muito insatisfeitas, porque se eles precisam ir ao hospital, precisam fazer alguma coisa, até mesmo por esse próprio vírus, tudo que eles fazem precisa ser pago. Mas as pessoas da cidade de onde iniciou o vírus, eles estão em Hong Kong e eles precisam ficar em Hong Kong por duas semanas. Tem um toque de alerta na China que funciona assim. Todo mundo que viajou no ano novo chinês, que foi quando começou o vírus ser exposto, quando voltou para a cidade de origem, eles precisam ficar em casa por duas semanas. E eles não podem trabalhar, não podem sair de casa. E em Hong Kong o governo está pagando para essas pessoas não voltarem para a cidade de origem e se estiverem aqui no hospital e tiverem que fazer alguma coisa, o governo está pagando para eles. E as pessoas de Hong Kong estão achando que isso não é justo, porque esse tratamento não está sendo dado para as próprias pessoas de Hong Kong. É meio confuso, mas o que eu quero explicar para você é o seguinte. Está tendo realmente esse vírus. Já se diz que todas as cidades da China têm alguém que já tem esse vírus, porque para você entender, o ano novo chinês aconteceu agora, semana passada, na sexta-feira. E a China, isso é uma coisa interessante para você no Brasil que eu não sabia, eles têm uma cultura muito parecida com a nossa, do Nordeste, principalmente de Minas Gerais. Minha mãe é de Minas Gerais e quando eu converso com a minha esposa e tenho conversado com a família dela nesse último ano, são costumes muito semelhantes. Eles são muito familiares, são muito voltados para a família. E o ano novo chinês, quem mora longe dos pais, viajam para ver os pais, para passar o ano novo com eles e depois retorna para casa. Então, praticamente todas as pessoas dentro da China viajaram, quase todas as pessoas, a gente não pode dizer todo mundo, lá é um bilhão de pessoas. Mais de 300 milhões de pessoas viajaram dentro da China e voltaram para casa. E essa quantidade de pessoas estão proibidas de sair de casa. A China está parada, um monte de fábrica está parada, não tem como trabalhar porque não tem funcionário. Os funcionários que voltaram de viagem, a Vigilância Sanitária da China tem um controle de quem viajou e quem voltou é proibido, não pode sair de casa. O regime militar dentro da China é muito pesado, é muito forte, é muito diferente da nossa cultura. A gente não tem noção. Eles manipulam a informação, não existe Facebook. Então, a informação é muito manipulada. O que a gente sabe de fora, por via de jornalismo, muitas das coisas não são verdades. E muitas das coisas que poderiam ser verdade, a política capitalista, porque quer denegrir mais ainda a imagem da China, acaba mostrando de uma forma muito mais exagerada ou de uma forma não verídica. Então, resumindo a história pra você, o vírus existe, ele é muito parecido com o da gripe. O problema maior é porque ele atinge a sua área respiratória e se você tiver com o seu sistema imunológico baixo, você não consegue respirar, não consegue respirar, morre. Tem alguns vídeos circulando aí na internet de pessoas morrendo nas estações, nos próprios hospitais, porque quando tem o ataque crítico, a pessoa não consegue respirar e acaba morrendo. Então, a forma de você tentar evitar é manter a sua imunidade alta e não ter contato com pessoas que estiveram em contato com quem teve o vírus. O problema não é o chinês. Isso é uma burrice e tem acontecido no mundo inteiro. Pessoas que estão rejeitando falar com amigos, que sabem que não saiu do país, porque tem descendência chinês e tem o olho puxado. As pessoas estão sendo racistas dentro de ônibus, dentro de escolas, dentro de faculdade, de pessoas que eram do próprio convívio. Você tem que tomar cuidado com pessoas que estiveram na China e que estiveram em áreas de contato e sempre estar usando antibactericida nas suas mãos e procurar melhorar a sua imunidade. O DNA chinês não tem esse vírus. Não é encostar em alguém chinês que você vai pegar esse vírus. Isso é uma grande burrice. É você tomar cuidado para não ter contato com pessoas que estiveram em contato com o vírus, que pode ser um chinês e pode ser pessoas de qualquer lugar do mundo. Tem casos hoje aí, já em vários países. Então, não é só o chinês. É as pessoas que tiveram contato com o vírus. Então, para a gente tomar cuidado e não julgar ninguém e não acabar sendo racista com o povo chinês, que pelo que eu vejo aqui, o que eu percebo de forma real, o povo chinês é a vítima. Seja do próprio governo chinês ou seja do capitalismo mundial americano. Então, é um momento para a gente ser solidário ao povo chinês, que estão passando por mais um problema. Eles tiveram um problema semelhante a esse há alguns anos atrás. E o próprio povo chinês não descarta a ideia, a possibilidade disso ter sido gerado pelo próprio governo. É muito triste essa situação. Eu fico pesado porque a minha esposa tem um contato por meio dela, a própria família dela. Eu vejo isso. Eu não ouço de fonte de televisão, ou de novela, ou de revista, ou de jornal. Eu vejo pela situação que ocorre por meio das coisas que acontecem na família dela, que a gente tem contato semanal aqui, diário, praticamente. Então, é um momento para você ser solidário ao povo chinês e, lógico, tomar cuidado contra o vírus, não contra o povo chinês, que, na verdade, o povo chinês está sendo vítima dupla do próprio governo chinês e da política capitalista mundial, que acaba denegrindo a imagem do chinês de forma muito forte e de forma injusta. Tá bom? Então, o cuidado para você ter em relação ao vírus é você estar sempre aí cuidando da sua imunidade, vitamina C, zinco, gengibre, muita água, limpar a mão em todo momento, corrimão de escada rolante, metrô. É cuidado que você já precisaria ter anteriormente. Cuidado para você não ter gripe. O cuidado que você já sabe que você tem que ter para não ter gripe é o cuidado que você tem que ter para se prevenir inicialmente desse vírus também, tá bom? Então, une aí as suas orações para que Deus abençoe o povo chinês e que eles possam superar mais isso aí e que esse vírus não venha a ser um problema mundial e que isso possa ser solucionado. Já foi encontrado a vacina, então eu acredito que isso vai ser... Eu acredito e espero que vai ser solucionado em um tempo rápido, tá bom? É isso aí. Valeu! Obrigado!